Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e sim, chegou o dia do nosso sorteio. Eu estou muito feliz, foram 3.058 comentários. Então eu agradeço imensamente a todos vocês que participaram, que comentaram aqui. Muito obrigada pelo carinho e participação de cada um de vocês. Fica aqui a minha gratidão. Obrigada também a todos que acompanharam aí as videoaulas, de toda a produção dessa caixa do sorteio. Obrigada pessoal, vocês são os melhores inscritos do mundo e é por isso que eu gosto de sempre estar aí fazendo esse sorteio, né? Agradando vocês sempre com um mimo ou outro, porque vocês realmente merecem. Então obrigada mesmo. E agora nós vamos iniciar aqui o nosso sorteio, porque eu sei que da mesma forma que eu estou ansiosa, vocês também estão, né? Querendo saber quem vai ser o ganhador, eu também quero saber. Então vamos começar, né? Vamos colocar aqui então. Vencedor, né? Vai ser 1, porque é o número de prêmio, é uma caixa, né? E vamos lá, contagem regressiva de 5 segundinhos. Vamos começar então. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1, vamos ver quem ganhou! Carla Angélica Silva. Carla, parabéns! Você ganhou aqui a nossa caixa do sorteio. Ela está aqui. Eu vou deixar o número do meu WhatsApp na descrição, Carla, para que você possa entrar em contato conosco e mandar o seu endereço, né? E para a gente combinar aí tudo certinho do envio da sua caixa. Então meus parabéns, Carla. E obrigada mais uma vez, viu pessoal? A todos vocês. Muito obrigada mesmo. Logo, logo, agora para o próximo ano teremos aí outros sorteios. E você que não ganhou hoje, não fique triste, ok? Terá aí outras oportunidades para que você possa estar ganhando uma caixa nossa aqui da Rara Lembranças. Então pessoal, um beijo para todos vocês. Nos vemos em breve na próxima videoaula, né? Até mais pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau!